Música Galera, no vídeo de hoje eu vou desmontar as carenagens e o tanque da minha Verde 650 A pedido de vocês, nos últimos tempos eu tenho feito algumas coisas que são possíveis de fazer aqui em casa Eu moro em apartamento, como vocês podem ver, e a garagem lá embaixo é ao ar livre Então eu não tenho acesso a mangueira, por exemplo, então não é certo todo tipo de manutenção que dá para ser feito Então no vídeo de hoje eu vou ensinar e vou mostrar para vocês, a pedidos, como desmontar as carenagens principais para manutenção Remover o tanque para poder chegar na caixa de ar Dá para fazer também a troca do filtro de combustível, do pré-filtro que fica dentro do tanque de combustível Com o conteúdo que eu vou ensinar a fazer hoje Será um vídeo para quem deseja fazer as manutenções em casa Como vocês podem ver, tem uma moça diferente aqui com a gente hoje Essa daqui é a Letícia, a minha namorada E toda vez que eu faço alguma manutenção da minha moto, ela me acompanha, como muitos de vocês já viram no Instagram Porque ela gosta, ela cresceu no ambiente de oficina com o pai dela E ela curte também esse tipo de coisa Então Letícia, fica à vontade de cumprimentar o pessoal Vocês vão ver hoje ela no vídeo, ela vai me ajudar nas partes mais difíceis Tanto para filmar e tanto para remover o tanque Que é um dos momentos mais críticos das coisas que eu vou mostrar para vocês hoje Só a vez Oi galera, tudo bem? Esse tipo de manutenção, remover as carenagens e também o tanque Abre espaço para vocês, como eu falei Para ver a mangueira de vácuo, por exemplo Na hora que a gente estiver lá na moto eu mostro para vocês Que é a famosa mangueira que se rompe espontaneamente com o tempo Como eu já falei, dá para trocar o pré-filtro de combustível Dá para trocar o filtro de ar do motor Dá para, se você continuar desmontando ali Dá para você chegar na tampa de válvulas, fazer manutenção de válvulas Enfim, diversos componentes ficam expostos ali Quando você sabe e consegue remover as carenagens e também o tanque Então a grande maioria das manutenções da Verge 650 São feitas como princípio básico A remoção das coisas que eu vou ensinar vocês a fazer hoje Beleza? Eu vou mostrar para vocês também as ferramentas utilizadas Todas as ferramentas Eu carrego na moto para fazer esse tipo de coisa Então está tudo naquela bolsinha lá Então tem algumas ferramentas diferentes que eu coloquei lá Vou mostrar para vocês Outra coisa importante de vocês saberem É que a Verge 650 2023 Que teve ali o facelift na sua estética A remoção das carenagens dela são diferentes É um pouco diferente Mas se você assistir esse vídeo Talvez se você observar ali como são feitas as coisas Eu imagino que você consiga fazer Eu também tenho o manual de serviços da Versys 2022 para trás E da 2023 Da 2022 está em inglês e da 2023 está em espanhol E se vocês quiserem pode me chamar no Instagram que eu disponibilizo para vocês E no manual de serviços explica como que faz o passo a passo dessas questões Bom galera é isso Então nós vamos descer lá na garagem agora Eu vou mostrar o passo a passo da remoção completa E também para recolocar tudo Então vai ser bem detalhado Vou mostrar ponto a ponto Beleza? Pessoal já desci aqui na garagem então E eu trouxe uma caixa de papelão montada Para a gente colocar as carenagens aí dentro E uma desmontada para eu apoiar o tanque em cima Para não apoiar o tanque no cimento e nem as carenagens Para não riscar Beleza? Então é interessante vocês pensarem em alguma coisa Onde vocês vão colocar as peças desmontadas Galera eu vou tirar o banco aqui As minhas ferramentas estão tudo aqui embaixo Normal Deixa eu apoiar o banco aqui na nossa caixa E aqui mostra aqui para a gente Está tudo dentro da minha caixinha aqui Eu carrego aqui também uma lâmpada de farol reserva E nesse outro saquinho eu carrego válvula de pneu E já a ferramenta para fazer a troca da válvula Se caso a válvula do pneu der problema Essa aqui pessoal vou mostrar as ferramentas Que eu carrego aqui Eu tenho uma chave de catraca aqui A maioria das ferramentas aqui são as originais que sempre vem Esses alicatas, a chave de bocas aqui Tudo são as que vem A diferença aqui Que tem é nessa ferramenta aqui Que é uma chave de 8mm canhão Desse formato aqui Que eu uso para remover aqui Os parafusos do pinhão Esse parafuso de cima aqui Ele é bem lá no fundo Então até tem um soquete desse aqui de 8mm Que é esse daqui que pega aqui Mas ele não alcança porque é muito apertado aqui Então essa aqui é uma ferramenta extra Que eu uso, que eu sempre carrego para abrir a capa do pinhão Isso aqui é um prolongador É um prolongador Nessa ponta aqui tem um soquete de 10mm Que é o que nós vamos usar para remover o tanque daqui a pouco E os parafusos de baixo do tanque também Para chegar no filtro de ar No filtro de gasolina na verdade Também é um soquete de 10mm Aqui dentro dessa caixinha Eu tenho outras coisas Eu tenho Todas as chaves allen Que vem no kit Original Está vendo? Eu plugo aqui Na minha catraca Está vendo? E aí eu tenho uma chave allen de catraca Que eu posso Com todas as medidas que se usa aqui Essa aqui é da carenagem lá de cima Tem as outras Essa daqui que é das carenagens de baixo Então eu consigo plugar aqui E usar com a chave catraca Então tem essas três allen Que são dos mesmos tamanhos que vem originalmente No kit E tem esse soquete aqui De 8mm Que ele serve nos parafusos aqui do motor E também ele serve para fazer a drenagem Do líquido de arrefecimento Que é uma manutenção que eu vou fazer no futuro Então o parafuso que faz a drenagem É um soquete de 8mm também Então hoje nós vamos usar basicamente Só as chaves allen E o soquete de 10mm Para a gente fazer a remoção Por onde a gente começa né pessoal Vamos começar de cima para baixo aqui Pelo menos vamos remover essas do meio primeiro Conforme for avançando a gente vê Então essa daqui É essa chave de 8mm Mas eu posso usar também Vamos usar com a chave catraca Que é mais fácil né Então vamos remover aqui ó Essa daqui Aí saiu esse Aí o ideal é você ir devolvendo para o lugar né Os parafusos Eu vou remover Então aqui pessoal tem Algumas presilhas de borracha Agora é só você puxar nessa direção Que elas saem Tá vendo ó Puxa devagar Soltou uma Vamos ver a outra Ó tem outra aqui ó Você apoia o dedo embaixo Saiu Então como vocês podem ver ó Mostra aqui para a gente ó Tem esses É uma presilha de borracha né pessoal Tá vendo Você tem essas aqui E um velcro Tem essas três E um velcro ó E se você olha na carenagem Tá vendo Um pluguezinho E um velcro Que prende assim Dessa maneira Tá Então já vou colocar isso aqui no Dentro da caixa Como eu falei E vou devolver esse parafuso no lugar Para a gente não perder ele Então todo parafuso que dá Para você devolver no lugar Você devolve Para você não correr o risco de De perder Vamos avançar para a carenagem de baixo ó Agora é uma Allen Um pouco maior Então vamos remover Essa carenagem de baixo aqui agora É esse parafuso Allen aqui Na minha ferramenta aqui pessoal Não fala quantos milímetros ele é Mas o tamanho dessas chaves Allen São do mesmo tamanho Das que tem no kit original Tá Então o kit original Que tem aquela chave Allen São É aquele mesmo tamanho Tá Então beleza Ó Removeu esse Aqui é o mesmo Todas as carenagens É o mesmo princípio Com essas presilhas de borracha E velcro Mas no velcro Se eu não me engano Só aqui que tem Tá vendo Aqui embaixo tem uma linguetinha ó Que entra lá ó Então quando você for instalar Você começa daqui para lá Essa aqui está bem suja por dentro Essa aqui eu não limpei Da última vez que a gente fez Então essa é a carenagem De baixo aqui E já vou pôr aqui na caixa Também E aí aqui pessoal Tem outra tampinha aqui ó Que expõe Essa daqui eu nunca desmontei Vou desmontar com vocês aqui primeiro Aproveitar que a gente está Debulhando bastante ela Vamos aprender junto aqui ó Aqui tem outra ó Se eu não me engano Aqui dentro Está o relé de partida Então se sua Versys Não estiver Pegando Aqui é uma ferramenta Um lugar importante Para você conferir Deixa eu ver se saiu Ainda não Acho que agora sim Vamos ver Possivelmente é o mesmo princípio Um plugue de borracha De um lado E o parafuso do outro Aí vamos ver É uma linguetinha Ó tá vendo Uma linguetinha Que entra ali Vamos pôr nos parafusos aqui Já já eu devolvo eles Vamos ver O que tem aqui Tá vendo Tem alguns plugues elétricos aqui ó E aqui dentro Tá o relé Ó tem fusível E tá o relé De partida dela também Então é uma região importante Ó que legal Tem uma Um embrulho né De borracha Tá bem sujo Isso aqui Eu nunca abri isso aqui pessoal Na primeira vez Nunca tive um problema Ah isso aqui é por dentro Assim E assim né Então isso aqui é outra coisa Que é interessante vocês saberem Que em algum momento Pode ser que precise abrir aqui Então vamos pôr a linguetinha lá dentro Aqui em cima É assim Beleza Já vamos devolver essa Porque nós não vamos mexer mais nisso aqui Inverter a chave catraca agora Para o sentido horário Fechou Esse plugue aqui pessoal É o plugue da parte elétrica Do tanque E da bomba de combustível Então já vamos remover ela Aproveitar que a gente está olhando Para ela aqui É Vou pegar a ponta Dessa chave de fenda aqui ó Puxar a linguetinha ó Tá vendo? Dá para ver na câmera aí A linguetinha ó Tá vendo? Conseguiu focar? Ó tem uma linguetinha aqui pessoal Você puxa com a chave de fenda ó E força para separar E força para separar Tá vendo ó Desligou Que aí na hora que o tanque sair Esse cabo ele vai junto com o tanque Porque isso aqui ó É a alimentação elétrica do tanque de combustível Beleza? Então vamos dar sequência Vamos remover aqui a capa do pinhão Que é uma coisa útil para vocês É Para fazer manutenção de limpeza né Basicamente Então esse de baixo aqui Eu vou usar a minha chave com a traca de 8 E a de cima eu vou ter que usar a canhão Então aqui a gente Essa carenagem aqui né A gente Desmonta mais quando a gente vai fazer limpeza né Manutenção do pinhão Então de vez em quando eu desmonto isso aqui para fazer Só a limpeza né Na verdade Vamos devolver esse parafuso aqui da carenagem A gente tirou Vamos guardar ele aqui Para não perder depois ó Então de cima Eu vou usar essa aqui lá no fundo ó Uma dica interessante Vocês mexerem com isso aqui Esses dois parafusos Eles estão fixados lá no motor Lá no fundo Na hora que eu tirar aqui vai dar para ver Com o motor quente Esses parafusos simplesmente não saem Eles dilatam dentro da rosca E não saem viu pessoal Então aqui saiu facinho Porque a moto está fria 100% fria Então para sair Eu limpei faz o que? Uns 20 dias que a gente limpou né Letícia Faz Então até que não está muito sujo Então está vendo? Aqui está o pinhão E ó Os parafusos As roscas Estão direto no motor Então isso aqui quente É bem difícil de tirar A gente já respondeu uma dúvida Que eu recebi recentemente Estão vendo essa porca aqui pessoal A porca do pinhão Está vendo? Aqui é o pinhão da moto Está vendo que tem esse negócio amassado Para cima da rosca aqui Isso aqui pessoal É assim mesmo Está vendo que a minha está até Meio esgarçada aqui Velha ó Porque já foi trocado uma vez Nessa relação É a segunda relação Que eu estou usando já Isso aqui é amassado Em cima da rosca do pinhão De propósito Para a rosca não sair Né? Isso aqui é um parafuso vital Imagina se esse parafuso Solta com você andando Na rodovia né? Então existe essa peça Por baixo da porca ó Justamente para ser uma redundância Para essa porca não se soltar Isso aqui Está vendo? A minha Estava amassada do lado de cá Está vendo que está bem enregaçado aqui E aí agora amassou do lado de cá Mas na próxima remoção Dá para trocar A gente pega uma peça dessa nova E põe aí Para a gente poder amassar ela do zero Entendeu? Então algumas pessoas Já me perguntaram O que é esse negócio Se era certo Se não é Então isso aí é normal É uma redundância Que o próprio fabricante usa Olha a melequeira aqui Para os parafusos não soltarem Uma coisa legal Da gente ver aqui também Esse plugue aqui pessoal É o plugue da sonda lâmbida Do sensor de oxigênio E é o mesmo princípio Tem uma linguetinha aqui Dá para pegar aí Tem uma linguetinha Você puxa com a chave de fenda E aí você faz força Para separar os plugs Então o sensor de oxigênio É comum dele molhar Quando você faz uma lavagem mais intensa Ele molha E aí a ECU Liga a luz da injeção É nesse plugue aqui Na Verde 650 Que vocês vão ter que desmontar E secar ele Para depois apagar Tem vídeo aqui no canal Onde eu mostro Aí saiu Então pessoal Está vendo? Ele tem até uma borracha aqui Consegue focar aí? Ele até tem uma borracha Aqui dentro Para vedar a água Está vendo? Ele veda aqui nessa parede Mas ainda assim Pode acontecer De entrar água Parece que está até um pouco oxidado O meu aqui Já vou aproveitar E jogar até um WD-40 Aqui Vou deixar desmontado Porque eu não desci o WD-40 Aí depois eu subo lá e pego Vou até aproveitar Que está desmontado E vou jogar Também está um pouco oxidado Aqui Então pessoal Isso aqui é o plugue Da sensor de oxigênio Beleza? Que pode ser uma coisa útil também Essas mangueiras aqui Mangueira de respiro de água Lá do tanque Esses outros cabos aqui Tudo cabo elétrico Um deles vem aqui Para o sensor do descanso lateral Está vendo o cabo dele subindo aqui E o outro Esse aqui Ah! Esse aqui é o plugue elétrico Da sonda lâmbida Que é esse cabo aqui Da sonda lâmbida Que a gente acabou de desplugar E esse chicote sobe aqui E vai lá para a ECU Para alimentar a ECU Dessas informações Essa carenagem de baixo Pessoal Eu não Vou tirar aqui Para vocês verem Caso alguém não saiba Mas aqui é bem Mais fácil Deixa eu Pôr essa carenagem Para lá Para a gente não ir fazendo bagunça aqui Esses parafusos Vamos pôr aqui Para a gente não perder Os parafusos da carenagem Do pinhão Vamos pôr os dois aqui E aí Vamos tirar essa carenagem De baixo Para quem não sabe Essa daqui é bem simples Essa é a lei maiorzinha Então ela tem três parafusos Aqui, aqui e aqui E aqui Essa carenagem a gente remove Para fazer a troca de óleo Porque aí ela expõe o O parafuso do cárter Do bujão do cárter Então são esses três aqui E aí a parte chata É que ela tem uma roelinha Atrás E aí você pode perder Você tem que se tirar Com cuidado Para você ver Para onde ela vai cair Porque normalmente Ela cai na hora Que você puxa Não caiu aqui já Vamos remover Esse de cima aqui Ok Agora o último Ela vai sair já Já Aí Então pessoal Olha aqui Tem umas arruelas Aqui atrás Está vendo O que é o ideal Se tirar elas Já logo de uma vez Porque senão Elas vão cair E você nem vai perceber E essa daqui Dessa ponta É uma arruela diferente Então você precisa Decorar onde ela é Está vendo Então você está aqui O parafuso de cima É a arruela preta Diferente Então eu já vou Pôr a arruela preta E aí quando você for Fazer a manutenção Você já põe ela no lugar Está vendo Aí as outras São iguais Então você já põe Independente de onde for Como elas são iguais Não tem problema Você trocar E o outro parafuso Está aqui Aí você deixa aqui Está vendo E continua fazendo O que você precisa fazer Então está vendo Aqui tem o sensor De oxigênio Chegando aqui No escapamento E aqui está O parafuso do bujão Para você fazer a remoção Para você trocar O óleo Então para você Fazer a manutenção Da troca de óleo Você tem que desmontar Outra coisa legal Que tem aqui Que a gente pode ver Esse sensor aqui É o sensor É o velocímetro Da moto Então ela mede A velocidade Pela velocidade Do pinhão Aqui Pela velocidade Do câmbio Então se tiver Com algum problema De velocidade Também E etc Você tem que conferir Esse sensor aqui Tá Nas versos Mais antigas Esse sensor Está mais Aqui embaixo Então ele mudou Um pouquinho De posição Então você tem Que dar uma procurada Beleza Eu já vou montar Essa carenagem De volta Porque a gente Não vai usar Nada daqui De baixo Agora Na hora que a gente For avançando Lá para cima Então essa carenagem Não vai ter relação Com o resto Que a gente vai desmontar Então para não fazer Bagunça aqui Eu já vou montar Ela de volta A do outro lado Pessoal É muito parecida É um pouco diferente O formato Da carenagem Mas é muito parecida Então são os mesmos Allen Lá também tem Uma arruelinha preta Num lugar específico Para você ficar esperto E olhar Mas é o mesmo princípio São três Allen Com arruelinha E de lá Para você fazer A troca de óleo Você vai precisar É Remover A de lá também Porque a de lá Expõe o filtro de óleo Então para você Trocar o filtro de óleo Você tem que remover Esse spoilerzinho Também do lado de lá Beleza Então Essa parte chata Aqui dessa carenagem Você tem que pôr A arruela por dentro E aí Para facilitar Eu já pulo O parafuso aqui Na Allen E já vem Engatilhado aqui Para já pegar No buraco lá Aí Deixa eu inverter Minha catraca aqui Sentido horário Todas essas roscas São normais Sentido horário Aperta Sentido anti-horário Solta Então Eu ponho aos poucos Está vendo Eu não fechei Aquele parafuso Por completo Para eu ter espaço Para eu passar Minha mão por dentro Aqui Para pôr a arruela Porque as arruelas Todas elas Elas entram Por dentro Então está vendo Eu pus a arruela Vou pôr meu dedo Por dentro Aqui para calçar Encaixou lá Vou dar algumas voltas Aqui para fechar Esse Então pessoal Essa Eu comprei Desse jeito Aqui Com a catraca Porque facilita Com aquela Além Tradicional É bem mais difícil Então Se você for fazer A manutenção Recorrente Está vendo Já estava Pondo a arruela Errada Então a arruela Por dentro E parafuso Por fora Pôs no buraco Olha como é importante Você ter um alongador Senão não teria espaço Para eu trabalhar Aqui Está vendo Ainda quase não deu Ainda está pegando Um pouco No protetor Aí eu vou apertando Aos poucos Ali já quase fechou Então vou apertando Aos poucos Vou quase fechar Essa também Olha lá Quase fechou Peraí que destravou Aqui meu Soquete Aí Vou quase fechar Esse também Ok Já encostou Agora vou encostar Todos eles As roscas Desses daqui São no metal Tem uma placa Metálica aqui Então são roscas Um pouco mais resistentes Mas de qualquer forma Se você apertar demais Você quebra o plástico Você vai trincar Aqui Você vai arrombar O plástico Lá dentro Então só um torque De leve Ainda mais aqui Que eu estou com Essa alavanca maior Do que a daquela Chave Allen Normal Então só um torque De leve Que já vai dar bom E você não vai estragar nada Aí Só uma encostadinha Fechou Essa carenagem Então não vou fechar Isso aqui Vou jogar um WD-40 Aqui dentro Aproveitar que eu desmontei Depois eu subo lá E pego Depois eu termino De fechar E mostro pra vocês Então pessoal Vamos avançar Para as partes Mais difíceis As partes mais Assustadoras Digamos assim Porque aqui Já é mais complexo Remover essa carenagem Então vamos nessa Agora Já vou Tem um Allen Aqui embaixo Vou inverter a catraca Aqui pra soltar Eu não vou tirar ela ainda Só vou soltar Aqui por dentro Tem uma Philips Porque eu preciso A minha tem um protetor De radiador Pode vir de cá Letícia Aqui a minha Pessoal Deixa ela chegar aí Tem um radiador Um protetor de radiador Que é acessório Então ele está preso Nesse parafuso Allen Que eu acabei de soltar E tem um Philips aqui Filma de lá Pra eles verem De lá tem igual Aqui no meu dedo Aqui ó De cá De cá Ó no meu dedo Dá pra mostrar? Tem um Philips aqui Tá vendo No meu dedo pessoal Tem um Philips aqui E do lado de cá Tem outro igual Então pra facilitar Eu já vou Ixi tá travado Deixa eu soltar Soltar o guidão aqui Que eu vou esterciar ela pra lá Pra gente ter espaço Então eu só Frouxei esse parafuso Daqui ó E vou Esse daqui Vai ter que tirar 100% Eu vou pelo tato Aqui mesmo Até encostar Vamos ver se eu Vai Anti-horário Tô soltando o Philips Tá dando pra pegar aí Vou tirar esse Philips 100% Esse daqui Não compensa Você devolver Na rosca lá Então esse vai ficar De fora Eu vou guardar Num cantinho Pro protetor Não cair pro lado De cá Eu não vou tirar Esse parafuso ainda Eu vou tirar o Philips Do outro lado Deixa eu ver se consigo Fazer por aqui Ó Vou tirar o Philips Do outro lado Se você não tiver O protetor de radiador Deixa eu dar uma olhada Aqui É Se você não tiver O protetor de radiador Esse parafuso Philips Ele só gruda Essa peça Com essa peça Tá vendo Que ela soltou agora Então se você não tiver Esse protetor aqui De radiador Você não precisa tirar Esse Philips Porque a peça Vai sair toda junta No meu caso Eu preciso tirar Porque tem esse acessório Aqui Beleza Então vamos tirar O outro lá Tá quase saindo Vou colocar a mão Aí Tirou o outro Guardei aqui Junto com o outro E aí Eu já vou tirar Esse Philips Daqui E deixar o outro Preso Pro protetor Ainda não cair É interessante Você ir tirando aos poucos Se você já tirar Os dois daqui O protetor Vai ficar pendurado Aí vai ser ruim De você trabalhar Além do que Ele pode bater Aqui no paralama E riscar ele Tá bom Esse aqui Eu vou tirar 100% Tá vendo Tem uma arruelinha Cuidado Pra não perder Ela Guarda junto Agora vamos No allen Do outro lado Aí agora O protetor Vai sair inteiro Então pessoal De lá de cá Tem um allen Igualzinho Então Vamos remover ele Beleza Vamos pôr junto Com os outros lá Aí agora O protetor Vai sair inteiro Ó Vou tirar com cuidado Pra ele não bater Em lugar nenhum Aí Ó Na tirada aqui Com cuidado Então beleza Saiu inteiro Vamos deixar aqui Até desencaixou Aqui essa peça Pronto Então você começa Por baixo aqui Principalmente Se você tiver O protetor de radiador Pra você já Livrar ele Da sua frente Aqui Pra você não Esquecer dele Depois Então pessoal Vamos aqui Pra parte de cima Vou estressar pra cá A chave allen Menorzinha do kit Vamos tirar Esses dois Parafusos aqui Ó Parafusos com rosca No plástico Então aqui Com muita calma E na hora de apertar É Pouco torque Senão você vai Facilmente É Espanar Essa rosca aqui Né Deixa eu já Afrouxar o outro Esse aqui É mais frágil ainda E esses parafusos aqui Tem tamanho diferente Tá Esse que eu tô tirando aqui Ele é mais longo Então presta atenção Na hora que você for remover Se não colocar errado São parafusos diferentes Apesar deles terem o mesmo milímetro Na rosca aqui Né Na chave allen Eles são diferentes Eu vou mostrar pra vocês Tem umas buchas de plástico aqui Ó Vou mostrar Tá vendo Tem uma buchinha de plástico E com o tempo Inclusive Elas começam a rachar Acho que é o sol Essa daqui Já tá rachando Mas isso você compra Tá vendo Consegue mostrar rachado Aí Tá um pouquinho rachado Ó Já Mas isso aqui pessoal Vocês conseguem comprar A concessionária vende Você pode comprar Essa buchinha Que custa baratinho Tá vendo Essa aqui tá levemente rachada Já Preciso comprar uma nova Em breve Então já aconteceu De rachar antes E eu comprei outro Tá vendo Olha a diferença Então esse mais longo É aqui na frente E esse mais curto É aqui atrás Esse daqui Tem uma rosca No tanque Aqui ó Tá uma rosca metálica É mais resistente Se você pôr torque demais Na hora de apertar E essa daqui É rosca direto no plástico Então aqui não pode vacilar Se você apertar muito forte Você vai estragar Sua carenagem E a rosca dela Vou acumular Os parafusos aqui Porque esses Não compensam Pôr de novo no lugar Mas se você quiser pôr Você pode E aí agora pessoal É o mesmo esquema Ah Tem uma Outra coisa Para a gente remover Antes Tem uma bucha aqui Deixa eu achar Ela aqui embaixo Pode filmar Para o pessoal Aqui embaixo Tem uma presilha Tá vendo De plástico Você aperta no meio Aí ela solta Aí você vem Com a unha do lado Aqui ó Que ela vai Querer sair Você pode Opa Vou mostrar para vocês Tá vendo Quando você aperta Ela está desarmada Aí ela libera Para soltar E aí na hora Que você for pôr de novo Você tem que armá-la de novo Você empurra para cima Aí ela fica com o pino Para cima Já vou ensinar a vocês Então na hora Que você for montar de novo Você desarma ela Você põe Você pode até apoiar A carenagem assim Para ela prender direitinho E é só apertar Ela clicou Ela segurou Entendeu Então vou remover de novo Puxa com a unha Ou então você põe o dedo Por trás e empurra Já vou guardar ela Armada Para a gente montar depois Então removeu Essa daqui também Embaixo Na outra tem também Uma igualzinha Agora pessoal Ela tem Se eu não me engano Duas presilhas de borracha Aqui que vão sair Nessa orientação Duas aqui em cima E uma aqui embaixo Então vou remover Essa daqui primeiro É só puxar Nessa direção E você tem que puxar Com calma Porque vai ter o cabo Elétrico Da seta Então vocês vão ver Como é que é Então eu vou Apoiar minha mão Aqui Vamos ver É um pouquinho duro Mesmo Aí você tem que Tirando com calma Vamos remover Essa daqui já Tá vendo Vem de cá Para mostrar para o pessoal Pode passar Atrás de mim Passa para lá Tem uma presilha De borracha Aqui bem visível Tá vendo Plugada Então vou só puxar Saiu E você tem que ficar atento Porque as vezes Você puxa Essa borrachinha Aqui as vezes Ela pode desencaixar Daqui E cair no chão Então você tem que ficar atento Para ver se ela vai ficar Tá vendo Aqui ficou Tá encaixadinha Então vamos tirar Dos de cima aqui Vou enfiar meus dedos Por baixo E vou puxar Tá vendo Desencaixou essas Falta só As buchas de borracha De cal Que são as mais chatinhas De tirar Soltou Já vou mostrar Os encaixes Para vocês Mas tá vendo Tem um cabo É o cabo da seta Deixa eu pegar A chave Philips Para eu puxar a linguetinha Vou apoiar Com a minha perna Aqui ó Ele tá apoiado No protetor de motor Lá embaixo Puxou a linguetinha E puxa o cabo Saiu Tá vendo E não tem como errar Porque o plug De cá é preto E o plug Do outro lado É prata Vou mostrar para vocês Então aqui ó Ó como é que é São essas duas Ó Esses dois aqui Plugam aqui Tem essa de baixo Aqui que eu mostrei Para vocês Ó que pluga aqui E tem essas duas Daqui ó Que plugam aqui Tá vendo Então é nessa orientação Soltou os parafusos É só puxar nessa orientação Você apoia com a mão Embaixo perto Que ela sai Beleza Sai o inteiro Essa carenagem aqui Ela tem outras peças Juntas Tá vendo Tem parafusos aqui ó Se você solta Ela é dividida Em três partes Então essa parte Aqui é uma Essa parte aqui É outra E essa parte aqui É outra Então se você Cair e quebrar Você pode comprar A peça individual Que você deseja Você não precisa Comprar a carenagem Inteira Para não ficar caro A minha seta aqui Ela está sem A presilha de borracho Já mostrei isso No canal para vocês Sem aquela presilha Metálica na verdade Porque aí fragiliza Se a moto cair Tá vendo A borracha está solta Então ela A seta desacopla Da carenagem aqui Sem quebrar a carenagem Com a presilha metálica Aqui que trava Essa peça Ela quebra a carenagem Que foi o que aconteceu Mas eu já gravei vídeo No canal mostrando isso Para vocês Então vou guardar Essa carenagem aqui Na nossa caixa E aqui expus Várias coisas legais Para a gente ver Pessoal Então isso aqui É o canister Tá vendo Ele tem essas mangueiras Aqui no tanque Então ele filtra A gasolina evaporada Aqui tem uma válvula Com chicotes elétricos Que a ECU comanda Quando esse filtro enche Ela libera Essa gasolina evaporada E ela vai ser Sugada por aqui E vai lá para a caixa de ar Para ela ser queimada De novo no motor Então toda a gasolina Que evapora do tanque Não vai para o ambiente Para não poluir E ela filtra aqui E devolve Para ser queimada de novo Aqui a gente tem A famosa mangueira De vácuo Que eu mostrei No Instagram Para vocês Semana passada Que estava rompendo E aqui tem um sensor Tá vendo Outro plugue elétrico Chegando E essa mangueirinha aqui Ela vem aqui embaixo E ela pluga aqui Isso aqui é bem Embaixo das borboletas Então isso aqui é um sensor De vácuo Para queima da entrada de ar Que vai entrar Para o motor Então essa é a famosa Mangueira que se rompe Beleza? Que eu fiz uma manutençãozinha Nela semana passada Quando eu troquei o óleo E limpei o filtro de ar Beleza? Aqui expôs outras coisas Aqui são sensores elétricos Do acelerador Aqui dá para ver o radiador A válvula termostática aqui E a tampa de válvulas Beleza? Dá para ver as bobinas aqui As velas estão aqui embaixo Do meu dedo As bobinas aqui Então desse lado aqui A gente finalizou Vamos tirar a carenagem de lá Para no fim A gente tirar o tanque Ah, tem que tirar essas mangueiras Né pessoal? Se a gente vai tirar o tanque Então o tanque vai sair daqui Inteiro Só que isso aqui vai ficar Então nós temos que remover Essas borrachas Então essa presilha É só você apertar E vir puxando Aí você traz ela para cá Para trás Que ela já vai liberar Essas mangueiras aqui São meio chatas de remover Talvez não vai sair tão difícil Porque eu mexi nelas semana passada E aí eu lubrifiquei elas com WD Na hora de entrar Então facilita Está vendo? Você puxa aqui Vamos remover essa de baixo Já grudou de novo Isso aqui é um saco Vou até apoiar Vamos ver se sai Aí essa saiu Está com WD aqui ainda Está bem fácil Essa daqui Vamos ver se essa daqui vai sair Essa está mais difícil Vou apoiar com a chave de fenda Com cuidado aqui Para não Para não riscar o tanque Vou apoiar aqui E puxar ao mesmo tempo Saiu Aí essas presilhas Tomar cuidado Elas vão cair aqui Mas tomar cuidado Para você não perder Mas acho que ela não vai sair também Pela outra ponta Não vai conseguir fazer o caminho inteiro Mas você vai precisar delas depois Mas então Remover essas duas mangueiras Para livrar o tanque Aqui do lado de cá Então Vamos para o lado de lá O que eu vou precisar? Minha chave catraca Acho que já está do outro lado Ah está aqui em cima Então vem cá Letícia Vamos mostrar do lado de cá Então aqui a mesma coisa Os mesmos dois parafusos Se vocês tiverem protetor de motor Por cima aqui Aí antes de tudo Vocês vão ter que remover o protetor antes Então você adiciona mais isso aí Na mão de obra Inclusive Tem mecânico Que cobra mais caro Para fazer manutenção Porque ele vai ter uma coisa extra Para desmontar Quando eu tinha Minha 500X com protetor de motor A concessionária da Honda Torcia o nariz Na hora que via a minha moto Porque tinha que tirar o protetor Inclusive uma época Eles até me cobravam mais caro Da mão de obra Por causa dele Porque aumenta de fato A mão de obra É mais uma peça Para remover Tirei com cuidado Tem a buchinha de plástico Igual do outro lado Vamos pôr aqui no chão Junto com os outros Eu já decorei pessoal Então eu estou misturando ali Eu sei onde que é cada um Mas se você não Estiver com receio de perder Ou não saber onde que vai Pô Então eu sugiro que você desmonte E já coloque no lugar Mas é que esse daqui Não tem como você pôr de novo no lugar Só se Você tem que tirar a carenagem E depois pôr Mas eu acho que ele Não sei se ele vai pegar a rosca Aqui porque ele está preso Ele só fixa essa carenagem Com essa Esse daqui já dá para pôr no lugar Que é a rosca do tanque Mas eu não vou pôr não Que esses daqui Eu já sei de cor e salteado Então removei os dois de cima Tem um pluginho aqui de baixo Vou mostrar para o pessoal de novo Apertou Enfiou o dedo por trás Tirou Já vou armar ele Pôr junto com o outro E é isso Então agora a carenagem está presa Só por aquelas plugues de borracha E vamos remover de novo Vou começar pelos mais fáceis Aqui de baixo Os de cima Agora os da frente aqui Deixa eu ver se eu apoio a minha mão Quanto mais perto você apoiar a mão Dos plugs De borracha Mais leve fica Olha lá Expôs aqui Está vendo? O plugue da seta do lado de cá é cinza Para você não correr o risco de errar o lado Então vamos tirar aqui do mesmo jeito Aí Está ficando apertado aqui já Vamos pôr elas assim Aí E aqui expôs outras coisas Pessoal Que a gente não costuma ver Então aqui a gente tem a tampa do radiador Que é uma peça muito importante Para o controle de pressão Do sistema de arrefecimento Aqui tem a mangueirinha Daqui Se você Se por um acaso A pressão subir demais Aqui Ele joga o líquido de arrefecimento Para essa mangueira Ele joga fora Então a água vai subir aqui Vai entrar nessa mangueira aqui E vai ser jogada fora aqui embaixo Então ela vem aqui para baixo Aqui O reservatório de expansão Estou prestes a fazer a troca Então como vocês podem ver Esse líquido de arrefecimento Aqui já rodou cerca de 24 mil quilômetros Então ao longo da vida útil Da minha Versys Eu já troquei uma vez E já está chegando a hora De trocar de novo Então perceba Como ela consumiu um pouco Quando eu fiz a troca Eu deixei no full Aqui em cima Então ela já consumiu um pouco Mas ainda assim Está entre as linhas Normais de trabalho Você só precisa completar Se estiver abaixo do mínimo Aqui Então por mais que ela tenha Evaporado e perdido um pouco Ainda está dando Para funcionar normal Dá para notar aqui também Que tem umas borras E ele perdeu a cor Esse líquido de arrefecimento Ele é amarelo Um amarelo bem vivo A cor dele E ele perdeu a cor Ele envelheceu Então em breve Nós vamos fazer a manutenção Disso também Aqui tem um estator Isso aqui transforma A corrente alternada Em corrente contínua Ou vice-versa Não me lembro agora Com exatidão Então ele fica aqui Por trás da carenagem Ele tem esse dissipador aqui Porque é uma peça Que esquenta bastante Então ele tem esses dissipadores Aqui metálicos Para trocar a temperatura Com o ar Beleza? Então carenagem lateral removida Esse é o lado de cá Que eu falei Aquele mesmo princípio Da chave Allen São três aqui Porque quando você tira aqui Você expõe aqui o espaço Porque o filtro de ar Está aqui atrás Então você expõe o espaço Para trocar o filtro de ar E na manutenção Do líquido de arrefecimento Ela expõe a bomba de água Que está aqui atrás Bem no meu dedo aqui E aí para você fazer a remoção Daquele parafuso de oito milímetros Para fazer a drenagem Você precisa remover essa carenagem Para expor ali a bomba de água Que está aqui atrás Não vou remover hoje Porque é muito parecido Com a carenagem de lá Que eu já mostrei para vocês E para remover a parte de cima aqui Não tem problema Deixar montada aqui embaixo Beleza? Então vamos aqui Falta tirar essas duas Que a gente não tirou A Allen um pouco maior Remover aqui Faz tempo que eu não removo Essa aqui pessoal Eu removo essas carenagens De vez em quando Para lavar por baixo Então eu nem lembro O que tem atrás aqui Acho que aqui não tem nada Dessa aqui não tem nada Não expõe nada Aqui expõe o parafuso Para você fazer a remoção Da suspensão traseira Está vendo? Aqui tem uma borrachinha Que eu perdi ela uma vez Mas eu comprei uma nova E pus aqui E essas duas borrachas aqui Uma dica muito valiosa É na hora de vocês Forem montar de novo Vocês colocam o pano por trás Aqui assim E jogam o WD-40 Porque essa borracha lubrificada Entra muito mais fácil Na hora de você montar de novo Nós vamos fazer isso Na hora de montar Eu vou ter que Eu não desci Já falei Eu não desci o WD-40 Vou ter que subir lá Para pegar Para a gente montar de novo Então Vou deixar desmontado Porque eu estou sempre O WD Vamos pôr aqui Na caixa E aí tem essa de cima Aqui Que eu preciso tirar também Porque ela está presa Aqui no tanque Então não tem como Eu tirar o tanque Com essa carenagem Fixada nele Então essa daqui É a chave de 8mm Deixa eu pegar O soquete de 8mm Já tem um parafuso Dando sopa aqui Vamos pôr ele no lugar Para a gente não Perder ele depois Colocou lá Vamos tirar aqui O de 8mm Dessa carenagem aqui A chave catraca é vida Né pessoal Então Otimiza bastante O trabalho Na hora de fazer Então tirou o parafuso Já já eu guardei ele no lugar Então ela tem Lembra aquele velcro aqui E os plugs de borracha Olha lá 1, 2, 3 E velcro Confere se eles ficaram Está vendo Não saiu nenhum É fixado direto no tanque Então não tem como Você tem que tirar Essa carenagem aqui Senão o tanque não vai sair Na hora que você puxar Você vai quebrar ela aqui Porque aqui Está fixada com o parafuso Beleza Aqui a gente consegue ver O cabo hidráulico Da regulagem de pré-carga Da suspensão traseira A gente consegue ver O chicote passando Aqui atrás Esses cabos rígidos Aqui pessoal É de fluido De freio Isso aqui vai lá Para o módulo do ABS Que está aqui atrás Na minha mão Então são cabos rígidos Que fazem o circuito Aqui do Fluido do freio Que vai lá Para o módulo do ABS Isso aqui é o corpo Isso aqui é o corpo De acelerador Só acelera aqui Está vendo Que abre ali As borboletas Isso aqui é um parafuso De regulagem De marcha lenta Então com a própria mão Aqui ele já é feito Para você mexer com a mão Então com a própria mão Se você gira Ele empurra aqui E ele abre mais a borboleta Está vendo Está vendo Ele empurra ali Então você pode aumentar Ou diminuir a marcha lenta Aqui Ela tem um atuador Eletrônico Também Quando você liga a moto Quando o motor está frio Ela que regula A marcha lenta Não é esse parafuso Então ela tem um atuador Eletrônico aqui Que interfere também Mas ele tem esse ajuste Mecânico aqui Caso você queira fazer Um ajuste também Está bem fácil de fazer Você não precisa nem descer da moto Você põe a mão aqui Não tem nenhuma carenagem Que tampa isso aqui Então dá para regular A marcha lenta também Com esse parafuso Mas eu já ensinei Isso aqui no canal também Num vídeo Que eu precisei regular Da minha Beleza Então vamos por essa carenagem Vamos pôr o parafuso aqui Que ficou de fora Estamos chegando Na parte mais crítica Que é a de remover o tanque É a parte que dá medo Porque a gente vai mexer Com Com gasolina Que vai vazar um pouco E também tem um plug ali Perigoso Se você quebrar Você encosta a sua moto Até você arranjar um novo Foi o que eu fiz Na revisão De 36 mil quilômetros Eu puxei o tanque demais E quebrei o plug Da flauta De gasolina Então eu vou dar as dicas Para vocês não quebrarem Beleza Aprendi Do pior jeito Quebrando Mas beleza Removeu aqui Acho que é isso Chegou na hora De tirar o tanque Então pode levantar Letícia Vamos mostrar Pode ficar desse lado mesmo Vou pegar o nosso soquete De 10 milímetros Acho que é o de 10 Deixa eu ver É o de 10 Aqui pessoal Uma coisa que Besta Que as vezes as pessoas Não sabem Mas os meus soquetes É um soquete estriado Filma bem de perto Aqui para o pessoal Ver Está vendo que ele Tem vários dentinhos Esse soquete estriado Ele Porque tem um soquete Desse que é normal Acho que eu não vou ter Nenhum para mostrar Aqui para vocês Que ele só tem As faces Na mesma quantidade De faces Que tem o parafuso Aqui Então ele tem Menos faces Aqui dentro O soquete estriado Que esse monte de dentes Significa que você consegue Retirar E encaixar muito próximo Está vendo Eu tiro E giro um pouquinho Ela já engata de novo Tirei e girei Um pouquinho Ela já engata de novo Isso aqui facilita Se você tiver Vamos supor que você está Em um lugar apertado Aqui Que você tem só isso aqui Para você fazer remoção Só esse espaço Para você mexer Então o soquete estriado Ele facilita Para você encaixar E conseguir ter o grip Da cabeça do parafuso Quando você tem pouco espaço Nessa ocasião aqui Não precisa ser estriado Porque está vendo Tem muito espaço aqui Para você trabalhar Mas eu já gosto De comprar o estriado direto Porque se em algum momento Precisa usar esse soquete No lugar apertado Já facilita Então aqui pessoal Soquete de 10mm Nós vamos soltar Esses dois parafusos São esses dois aqui Que fixam o tanque No lugar Então o tanque Lá dentro Eu vou mostrar para vocês Ele tem duas bolas Assim E aí o tanque Ele entra lá Nessas bolas Ele encaixa lá E essa bola Ela é articulada Então ela permite Que o tanque levante Assim Então ela encaixa Lá no fundo E ela trava Aqui só nesses parafusos Então é aqui Que é o É aqui que Segura tudo Então nesse parafuso Aqui você já pode Dar um torque Maior Porque é ele Que segura Toda a carga Essa aqui é uma peça Pesada Ainda mais se tiver Com o tanque cheio Então pesa mais de 20 quilos Nessa peça aqui Então esse aqui Eu já dei um torque Mais forte Então apoia Apoia bem Aí soltei um Vamos soltar o outro Aí está vendo Essa aqui já estava Mais apertada Por causa disso Que eu falei Então vamos remover Isso aqui E aí nós vamos chegar Na parte mais crítica Que é o que todo mundo Tem medo Quer dizer Eu tenho né Eu tinha na verdade Agora eu já Aprendi a fazer Então Eu vou ensinar Os macetes Para vocês Não estragarem Essa parte crítica Aqui Que é só Só ter a manha Que aí você não Qualquer um pode fazer Não é bicho De sete cabeças Não Então tirou aqui Já vou deixar aqui E vou guardar Lá embaixo Com a nossa sopa De parafusos aqui Que não deu Para pôr de volta Então aqui pessoal O tanque está solto Está vendo Já está saindo aqui Aí vem de cá Então essa é a parte crítica Pessoal Mas vamos lá Vou ensinar vocês Pode Eu vou levantar aqui Letícia E aí você Vamos filmar o plug Para o pessoal Então eu vou levantar aqui Eu peguei Essa Isso aqui é O cabo da chave de fenda Do próprio kit né Então eu vou pôr ele aqui Eu vou levantar o tanque Só um pouquinho Vou pôr ele aqui Porque ele vai Para calçar Porque eu vou ter que Enfiar a mão aqui de baixo Para te remover o plug Da gasolina Inclusive Nessa hora Pessoal A gente nem desceu Um paninho né Vou pegar um paninho Que eu tenho aqui Porque vai vazar Um pouco de gasolina Que sobra da mangueira Então é bom Você pôr um paninho Embaixo Para não Vazar gasolina Em partes Que você não quer Da moto né Já vou deixar ele aqui No jeito Então eu vou Puxar com calma Aqui ó Aí ela vai cedendo Vou apoiar aqui ó Tá vendo Calcei Ainda tem pouco espaço Ó Tá vendo Vou calçar ele aqui ó E aí agora Vamos ver se a Letícia Consegue filmar Para a gente Abaixo aqui ó Tá vendo Aquele plug laranja Lá no fundo ó Consegue focar aí Para o pessoal Foca bem lá no fundo ó Tira a mão da frente Tá vendo pessoal Esse plug aqui ó Tá vendo Ele tem uma orelhinha ó A gente tem que Eu vou encaixar A chave de fenda ó Lá na orelhinha dele ó Que isso aqui É a trava do plug Tá vendo Eu vou puxar ela para cima Tá vendo Deu para notar Que o plug subiu ó Deu Tá vendo Esse plug laranja aqui Então eu vou mostrar de novo Então fechada É só empurrar ó Travou Enfiou Lembra como a gente apanhou Na semana passada Agora eu conheci É a prática Tá vendo Agora eu já tirei Faz sim Agora foi fácil É Encaixei lá ó Puxei para cima ó Beleza Soltou o plug da gasolina Agora é só puxar essa mangueira Que ela já vai sair Não é duro de tirar não É o plug que trava mesmo Já vou tentar poupando aqui Que aí já vai fazer uma melequinha Essa parte já vai ser mais difícil De ela mostrar para vocês né Vamos tentar fazer o possível aqui Então pessoal Eu vou puxar ó Ver se dá para mostrar aí ó Eu estou com a minha mão aqui ó Já vou tirar o plug ó Vou puxar ele para cá ó Ó Ele vai sair Vocês vão ver Ó Tá vazando a gasolina Da mangueira Vão poupando embaixo Vai vazar um pouquinho mesmo Não tem jeito Que é o resto que está na mangueira E agora já saiu Eu vou tirar o tanque Aí eu vou conseguir mostrar com calma Para vocês esse plug Mas ó Já saiu Então agora nós vamos Lembrando ó A gente já desplugou a parte elétrica Então eu vou tirar o tanque Já cheirou gasolina aqui né Porque vazou Então ó Essas linguetinhas aqui ó Se tem um buraco aqui ó Filma para o pessoal Tá vendo Tem um buraco aqui para pôr o Tá vendo Ela encaixa aqui Então você puxa as linguetinhas para fora ó Os dois lados É Eu vou apoiar uma mão na frente E outra aqui ó Aí ó Já saiu Tá na minha mão Tira com calma Tem nada preso Não Ah tem que tirar o cabo elétrico Esquecemos dele Vamos pôr de novo aqui ó Ele tá dentro do Vocês já vão entender Do negócio de borracha Eu senti uma resistência Eu puxei devagarzinho Justamente por isso Que as vezes você esquece De tirar alguma coisa Se você tira Muito na Na pressa Você Acaba arrombando Alguma coisa importante Tá vendo esse plug elétrico Do tanque aqui ó Tá vendo Esse plug aqui ó Ele tá enfiado no buraco Dessa borracha aqui ó Então essa é a resistência Que eu senti Então eu vou Puxar ele para fora Tá vendo ó Tirei ele ó Agora ele vai sair facinho Beleza Então vamos lá Tirou as carenagens De cima aqui ó E tirou Tá vendo O tanque saiu na minha mão Então aqui pessoal ó Isso aqui é a bomba De combustível E aqui tem Tá vendo ó Essa é a mangue O plug da gasolina ó Ela encostou aqui ó Encosta aqui ó Tá vendo Esse foi o plug Que a gente tirou Se você não tirar Esse plug Antes de você puxar o tanque Se você puxar Essa aqui para cima Junto Você vai quebrar A flauta de gasolina Lá embaixo Foi que eu quebrei Da última vez Então o esquema é esse Você viu Levantei só um pouquinho Calcei só isso aqui Enfiei a mão por baixo E tirei o plug E puxei ele fora Então você puxa Isso aqui para cima E você puxa para cá É só separar um do outro Que ele sai fácil Então removeu isso Removeu o plug elétrico Tirou ele daqui de dentro E fechou E fechou o tanque O tanque sai inteiro O plug elétrico Está aqui ó É isso aqui ó Tem que remover daqui né Eu mostrei já Do lado de cá E aqui pessoal Para fazer a troca do Pré-filtro de gasolina Você vai remover Isso aqui é uma Chave de 10 milímetros Está ali embaixo Eu ia mostrar Mas Parafuso de 10 milímetros Então você tem que tirar A gasolina daqui de dentro Fazer uma chupeta Você vai remover Esses parafusos E aqui sai a bomba Com a boia Tudo junto Uma peça só Aí você desmonta Aqui dentro E o pré-filtro Está lá dentro Então essa é a manutenção Que eu vou fazer também Em breve Daquele filtrinho Que eu estava mostrando Para vocês no começo do vídeo Então beleza pessoal Saiu o tanque Vamos já Deixamos aqui ó Pronto né Para a gente ter onde Guardar o tanque Sem estragar ele Vou um pouco Com calma aqui Para não pegar o cabo Então apoiou certinho Então aqui a gente tem Deixa eu já pegar A chave Philips aqui A gente tem a caixa de ar Então como eu falei Para vocês Está vendo O tanque encaixa aqui Ele tem uma boca aqui Então ele encaixa aqui Então ele permite Esse movimento É tipo uma articulação Aqui né Então ele encaixa aqui Nessas buchas de borracha Então aqui ó Dá para ver Vários chicotes elétricos Passando dos dois lados Então eu vou desmontar A caixa de ar Agora para vocês verem O que a gente tem Lá embaixo Aqui tem uma linguetinha Você desmonta aqui Puxa para fora Porque essa tampa Vai sair junto Aqui tem um plug Isso aqui é o plug Aqui ó Esse sensor aqui É o sensor de temperatura Do ar Que está entrando aqui Para ser queimado Então a gente tem que tirar Esse plug também Para a caixa de ar sair Tudo isso que você está tirando Só se você esquecer De montar depois E ligar a moto Aí você vai se lascar Porque a luz da injeção Vai acender Vai te avisar Que tem plug Com defeito Então na hora de montar Você monta com cuidado Para você não perder nada Aqui ó Não esqueci de explicar Para vocês Tem uma linguetinha Estou puxando com cuidado Para não quebrar Puxou para cima Só um pouquinho Para ela expor Aqui ó Soltou o plug Beleza? Então aqui Removeu o plug Seguido ao sensor de ar Vou só soltar aqui Primeiro o torque inicial Deles Esses parafusos aqui Também Com cuidado Porque eles são Rosca de plástico O parafuso é de metal Obviamente Mas a rosca dele Lá na caixa de ar É plástico Então você tem que ir Com cuidado Porque senão Se você esparar Um parafuso desse Que está lascado Vai ter que comprar Uma caixa de ar nova Inteira Deve ser uma fortuna Não precisa de muita força Esses parafusos plásticos É tudo com calma Para você não estragar Aí aqui A gente usou Esse espacinho aqui Né Letícia? A gente foi tirando E pôr nos parafusos Aqui ó Da caixa de ar Ó Tá vendo? Vamos pôr todos eles aí Para a gente não perder eles E aí aqui embaixo Pessoal Está o filtro de ar Filtro de ar do motor Que no caso da minha Aqui agora É um filtro de ar Lavável Esportivo Da DNA Coloquei esse filtro Quando A gente fez o remap Lá na TRC Performance Tem um monte de vídeo Aí no canal Mostrando e contando Para vocês do remap Tirou todos Essa caixa vai sair Para cima Ela está um pouco Justa aqui No chicote Principalmente do lado de cá Então você vai tirando Com calma Para você não quebrar nada Aí Saiu Está bem melecado Do óleo Do filtro de ar Está mesmo Até aproveitar Para dar uma limpada Aqui semana passada Pessoal A gente Fez a lavagem Desse filtro E o fluxo de ar Aqui já Olha o tanto de óleo Olha como é que ficou Nem sabia Nem sabia que isso iria acontecer Mas não tem problema Não Viu pessoal Deixar assim Melecado de óleo É bom Que até a sujeira Gruda aqui E é mais uma camada De proteção Para antes de entrar Dentro do motor E se sobrar E se sobrar Demais Olha aqui dentro Tem um respiro Aqui Está vendo Tem um furo Deixa eu até ver Se entrou alguma coisa Aqui na mangueira Está vazia a mangueira Só tem umas gotinhas Então Se você Consegue ver Meu corpo de injeção Está bem limpinho As borboletas Aqui Não tem nada Carbonizado Está bem tranquilo Então Isso aqui É a caixa de ar Olha o plug Aqui Se você for Lavar isso daqui Você vai precisar Remover isso aqui Se você pôr Esse plug Debaixo da água Você vai estragar ele Então Tem um Philips Aqui Vou mostrar para vocês Você remove Ele aqui Esse é o sensor De ar Está vendo Tem um orig Aqui Uma borrachinha Para vedar Aqui Beleza Eu quero lavar Isso aqui Debaixo da torneira Não tem problema Mas você tira O plug elétrico Aqui do sensor De temperatura de ar Aí você lava E quando tiver tudo seco Você monta de novo Beleza Então tem que tirar Isso aqui Eu já cometi Esse erro também De lavar Essa caixa de ar Com o plug Aqui E aí a luz Da injeção Acendeu Porque tinha água Aqui Está vendo Vários conhecimentos Eu adquiri Me ferrando aqui Então é isso Vou até usar Vamos tirar Esse excesso Aproveitar que a gente Está aqui Vamos tirar Esse excesso Esse pano Não é disso Mas vai ser Ele mesmo Vou remover O filtro de ar Para vocês verem Como é que é A outra parte Para quem nunca Viu Vamos guardar Essa caixa Caixa de ar Aqui tem outro Philips Olha lá Soltou o filtro de ar E agora ele vai sair Na sua mão Aqui Está vendo Esse é o filtro de ar Lavável DNA Está bem limpinho Ainda Vermelho Aqui pessoal Para quem não viu No instagram É o óleo O óleo Específico Para filtro de ar Lavável Sem o óleo Ele é branco Nessa tela Aqui É um cinza Então ele é vermelho Assim por causa Do óleo Está vendo E é ele que está Respingando Que fica até a dica Para a gente Né Letícia Acho que a gente Põe óleo demais Na próxima vez Tentar ser mais Enxuto Na hora de pôr o óleo Para não sobrar Tanto aqui Mas de qualquer forma Tudo isso aqui Não tem problema Beleza Igual eu falei Se sobrar demais Tem um dreno Aqui para isso Beleza Na próxima A gente põe um pouco menos Aqui pessoal Esses tubos aqui Filma aqui Para o pessoal Está vendo Meu dedo vazando Dá para ver Aqui em cima Filma por cima Olha meu dedo Vazando lá Está vendo Está dando para ver Então está vendo O ar entra por aqui Pela frente da moto Ele aspira Por aqui Ele aspira O ar passa O filtro está aqui Então o ar Ele vem aqui Passa por cima Do filtro Bate no teto Da caixa de ar E o vácuo Aqui aspira Para dentro do motor Aqui estão as borboletas Filma aqui Para o pessoal Eu vou acelerar aqui Vê se dá para ver A borboleta Está abrindo lá embaixo Está bem escuro Mas aqui abre a borboleta Na hora que você acelera E essas borboletas De cima Vocês podem ver Que tem duas camadas Tem uma lá embaixo Que é a que abre Quando você acelera E essa de cima Que eu estou com o dedo É a borboleta Que a ECU Tem comando Então você não consegue Mexer na abertura Dessa Quem comanda É o CU Mostra aqui pessoal Então a ECU Aqui pessoal É ela que comanda Essa borboleta secundária E aí Isso é uma das coisas Que se mexe No remap Então o remap Deixa ela mais aberta Em alguns momentos Dependendo da estratégia Para entrar mais ar E aumentar a performance Então é uma das coisas Que se mexe também No remap Bom É isso Então a gente chegou Até aqui Então Se você for mexer Nas válvulas E etc Então você vai ter que Tirar essa caixa Essa parte de baixo Da caixa de ar Ela ainda sai Então tem outros Parafusos embaixo Essa caixa de ar sai E aí vai expor Aqui o TBI O corpo de borboletas E a tampa de válvulas Então você pode ir Aprofundando Cada vez mais aqui E se você for mexer Nas velas também Você vai ter que remover Essa caixa de ar Beleza Essa parte de baixo Eu ainda nunca fiz Porque esse tipo de serviço Eu já não vou conseguir fazer Eu não tenho ferramenta Para tirar a vela ainda E nem Ferramenta para mexer Com válvulas Aquelas Aquelas ferramentas Para ver a folga Então eu nunca mexi Com isso aqui em casa Então Eu nunca removi Aqui eu mesmo Essa parte aqui Então eu estou fechando O parafuso aqui Torquezinho de leve Para não espanar Conferir se O filtro de ar Está direitinho Beleza Encaixadinho E vamos fazer Todo o processo Inverso agora Para vocês pegarem Os macetes agora Para montagem Pessoal Vamos então Devolver a caixa de ar Então eu vou encaixá-la Primeiro aqui Com calma Para você não Esmagar o chicote Aqui que passa do lado Aqui Essa borracha Tem que ficar por cima E essa Essa daqui Tem um furinho Para você encaixar Beleza Encaixou Ajeita ela aqui Beleza Ajeitadinho É isso Vamos pôr os parafusos De volta Eu vou encaixar eles Primeiro E depois eu venho Dando torque Fazendo meio cruzado Já vou começar A apertar Então eu vou ir Esse aqui Até o fim Beleza Vamos um Na outra ponta Pela Encaixar de cá Beleza Torque bem de levinho Lembrando que são Ó São roscas plásticas Então Está lascado Se vocês pôr Uma dessas Bem pouquinho Vamos pôr essa daqui Já Encostou Agora eu vou na ordem Aqui Para eu não esquecer De nenhum Fechado 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 Agora vamos plugar Aqui de novo Ó Não vai esquecer Você monta Imagina Você monta o tanque Todas as carenagens Aí você liga o painel Acende a luz da injeção E aparece o código De erro Desse fio Desse sensor Daqui Aí você vai ter que desmontar Tudo Para plugar de novo Então muita atenção Aqui para você não esquecer De nada Então Plug elétrico Do sensor De temperatura de ar Beleza Pessoal Eu vou iniciar Agora aqui A montagem De volta Então Já está Um vídeo Enorme Então Desse ponto Em diante Eu só vou Devolver Tudo Eu já mostrei Também Anteriormente A montagem Aqui Da caixa de ar Desse plug E daqui Em diante Eu busquei WD-40 Que eu vou Lubrificando As borrachas Essas mangueiras Tudo para entrar O mais fácil Possível E pode passar De cá Letícia Eu vou Jogar o WD-40 No plug Do sensor De oxigênio Que eu tinha falado Para proteger Da oxidação Aproveitar Que a gente está aqui Vai indicar Também O WD-40 Ele é isolante Tá pessoal Por mais que aqui Não vai ter Contato Para dar curto De qualquer forma Ele é um fluido Que não Transmite Eletricidade De forma Relevante Então você pode Jogar aqui Que não dá nada Então já vamos Plugar isso aqui Sensor De oxigênio Plugou Depois a gente Liga a moto Para saber Se está tudo certo Então era só Isso desse aqui Então já vamos Aproveitar E vamos fechar Essa Carenagem Do Pinhão Então essa é a Tem lado Tá vendo A indicação Das marchas Aqui Então você encaixa Ali o fundo Primeiro E depois aqui Esses plugos Ficam todos Embutidos Nessa parte Então você tem Que encaixar Eles também Então Peraí que isso aqui Não ficou Vamos ajeitar Os cabos Aqui Esse plugo Aqui não ficou Muito bom Deixa eu afundar Ele mais um pouco Aqui Aí Para ele ficar O máximo Possível Protegido Atrás Da carenagem Para ele não Molhar Aí é isso Deixa eu limpar Um pouco Da minha mão Aqui E vamos Vamos lá Parafuso Oito Vamos pôr Isso aqui Lá no fundo Aí Pegou A rosca Já O outro Vou dar O torque Que for O máximo Possível Aqui Na mão Mesmo Pronto Então beleza Está encaixadinho Os plugos Ficaram Certinho As mangueiras Passaram Certinho Atrás Vamos limpar Nossa meleca Aqui De mão De mecânico Beleza Vamos aproveitar Que a gente Está aqui E vamos Pôr Essa carenagem Aqui Essa é a hora Do WL Que eu falei Então eu vou Passar Nas borrachas Vou aproveitar E vou passar Em todas Você vai passar Na mangueira Do tanque Tem que pôr Também Joga Na borracha Até que foi Muito Preciso De tudo Isso Não Vou calibrar Meu dedo Aqui Está vendo Você vai Limpando As melecas Que aí Entra Facinho Na hora Que você For Pôr As carenagens Essa aqui Agora Calibrei Meu dedo Para não Fazer Muito Onde Mais tem Tem Aqui As mangueiras Eu vou Passar Lá Direto Acho Que eu Já Vou Passar Melhor Né Pronto Do lado De cá São Essas Vou pegar As carenagens Daqui Essa daqui Ainda não vai Dar pra pôr Porque ela Tem que pôr Os plugs Do tanque Então vou Pôr só Essa aqui Deixa eu Pegar A linguatinha Por baixo Aí aqui Tem já O plug Eu não Passei O óleo Nesse Esqueci Vamos Passar Encaixou A linguatinha Embaixo O plug Daqui Tem outro Em cima Aqui Encaixa Esse Encaixa Esse Entrou Tão Macio Que eu Até Achei Que eu Tive Errado A mira Que é O óleo É o que eu Falando Com o WD-40 Entra Mais fácil Você sofre Menos Principalmente Nas laterais Aqui Que são Grandes É um Saco De colocar Quando Tá Sem Óleo Nessas Borrachas Então Vamos Pegar Aqui O Soquete A chave Allen Beleza Encostou Torquezinho De leve Já era Então Essa Tá Pronto Então Aqui Foi Aqui Foi Vamos Revisar Pluguei Aqui O Sensor Da Sonda Lâmbida E Aí Vai Faltar O Do Tanque Então Já Vou Pô O Tanque No Lugar Porque Assim A Gente Já Fica Livre Para Fazer O resto Pessoal Vamos Devolver O Tanque Então No Lugar Outra Dica Valiosa É Se Deixar O Tanque Vazio O Mais Vazio Possível Aqui Deve Ter Uns 7 Litros Aqui Dentro Até Que Não Tá Muito Vazio Porque Senão É Tudo Na Sua Mão Se tiver Que O Tanque Cheio Aqui Você Tá Lascado Pra Fazer Força De Graça Então Vamos Encaixar A Parte Da Frente Dele Encaixei A Parte Da Frente Aí Já Vou Apoiar Aqui Mostra Aqui Vou Apoiar Ele No Negócio Da Chave De Fenda Pra Eu Ter O Espaço Aqui Aí Esse Plug Nós Vamos Ter Que Enfiar No Buraco Vamos Ver O Que Eu Vou Fazer Aqui Da Última Vez Quem Fez Pra Mim Foi A Letícia Mas Ela Tá Segurando A Cama Vou Tentar Fazer Sozinho Esse Plug Tem Que Entrar No Buraco Aqui Pra Ele Passar Pra Cá Ele Vai Sair Por Trás E Plugar Aqui Beleza Tentar Levantar Ele E Fazer Com Ele Mais Levantado Mais Fácil Filma Aqui O Pessoal Tem Um Furo Aqui Tá Vendo Um Furo Aqui Você Tem Que Enfiar Ele Aqui Esse É O Plug Esse É O Plug Que Alimenta A Bomba De Gasolina Tá Vendo Enfiei Ele O Plug Elétrico O Plug Elétrico Tá Vendo Saiu Aqui Embaixo Pronto Passou Ele Beleza Vamos Apoiar Aqui Vamos Plugar Ele Já Pra A Gente Não Esquecer Plugou Agora A Gente Tem Que Pôr A Mangueira De Gasolina Não Sei Se Estão Conseguindo Ver Eu Tenho Que Chegar A Mangueira Lá Tá Dando Pra Ver Aí Aí Vou Empurrar Ele Até O Fim Vou Levantar O Tanque Pra Fazer Isso Apesar Que Agora Não Posso Quebrar Vou Fazer Com Ele Aqui Mesmo Tá Vendo Ele Já Tá Alinhado Vou Empurrar Até O Final Pra Lá Difícil Mostrar Isso Pra Vocês Né Mas Ó Não Dá Pra Ver Também Ó Pessoal O plug Ó Deixa eu subir Um pouco Tá Vendo Esse plug Aqui Enfiei Até O final Já Encostou No Final E Aí Eu Vou Fechar A Linguetinha Tá Vendo A Linguetinha Lá A A A A A A Já Fechei Beleza Aí Travou Então Beleza Passou O plug Já Conectamos Conectou A gasolina Direitinho Então Já Era Agora É Só Acomodar O tanque Aqui Ó Vamos Tirar Ó Acomodou Ele Eu vou Empurrar Ele mais Pra Frente Ó Pra ele Acomodar Nas Travas Deles Lá E E Já Era Beleza Encostei Os Dois Agora Vou Dar O Torque Vou Apoiar Bem Aqui Vamos Dar Um Torque Legal Aqui Ó Acho Que Tá Bom O Outro Encostou Torque Então O tanque Tá Pronto Agora É Só Finalizar Com O resto Das Carenagens Vamos Plugar As Mangueiras Aqui Ó Do Canister No Tanque Ó Plugou Uma Plugou Duas Ó Como Entra Fácil Com WD-40 Isso Aqui É Vida Sem A Lubrificação É Um Terrível Então Vamos Subir As Presilhinhas Ó Subiu Aqui Você Põe Lá Tá Na Frente Ó Pra Pegar A Pressão A Outra Então Conferiu Plugou Plugou Nesse aqui A gente não mexeu Hoje Tudo Certo Beleza Desse lado Aqui Então O que Que falta Pra finalizar Vamos Montar Essa Carenagenzinha De cima Aqui Então Agora Então Aqui A carenagem A gente Já passou O óleo Nas Partes De borracha Pra Entrar Fácil Entrou Aqui Entrou Aqui Parafuso 8mm Tem uma Roelinha Preta Não vai Perder A roelinha Fechou Limpou Então A primeira Coisa É plugar Aqui Se não Mas Preste Atenção Você vai Montar A carenagem Inteira Depois Você vai Descobrir Que deixou O plug Fora Aí Você está Lascado Tem que Tirar Tudo Ó Plug Preto Enfia Até O final Até O Viu O Clique E Vamos Lá Começar Pelos Plug Que a Gente Já Vê Ó Pluguei Esse Vamos Plugar Esses De cima É Que Tem Um Esquema Pessoal Tem Outro Plug Aqui Ó Ó Plaguei Esse Nessa Folha Aqui Ela Fica Por Baixo Nessa Folha Aqui Fica Por Cima Ó Tá Vendo Ó Então Essa Carenagem Vai Por Cima E Nessa Ponta Ela Vai Por Baixo Beleza Então Elas Entrelaçam Uma Na Outra Né Encaixou Aqui Vamos Para os Da Frente Aqui Ó Pronto Ó Como Entra Fácil Quando Tá Com WD40 Ok Então Mais Comprido É o Da Frente Aqui Ó Tá Quase Aí Aqui Pessoal Se Segura Com a Mão Assim Ó Senão Ele Vai Fechar Com Um Vinco Aqui Ó Então Você Apoia Aqui Antes De Dar O Torque Final Bota Quase Só Mais Um Pouquinho Beleza Apertei Quase Nada Tá Vendo Se Não Espanar Ele Agora É o Parafuso Mais Curto Aqui No Tanque Encostou Ó Só Um Pouquinho Já Era Vamos Pô A Prisilinha De Plástico Que Vem Aqui Na Frente Lembra Um Dela Aqui Ó Mostra Aqui Pessoal Olha lá Aqui Embaixo Empurra A carenagem Ó Para ela Ficar Encaixadinha E Plugou Beleza Lado De cá Tá Pronto Ó A Linguetinha Ó Mostra Pessoal Protetor De Radiador Entra Aqui Por Dentro Das Duas Ó Beleza Consigo Pessoal Consegui Pegar Ele Caiu Lá No Fundo Aqui Eu Não Passei O Ó Ainda Né Esse 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 Ó Ó Velcro Aqui Esse Aqui Pronto Parafuso Oito Milímetros Torquizinho De leve Limpou Ok Carenagem Debaixo Essa Daqui Ó Linguetinha Aqui Lug Aqui Em cima Esse Ixi Ó Esqueci De tirar O parafuso Ó Por isso Que não Tá Indo Tá Aqui Ó Agora Vai Aqui Ali Parafuso Foi Torque De leve Aqui Tem um Jogo Mesmo Pessoal Foi Fabricado Assim Mas Não Fica Batendo Nem Vibrando Não Quando Você Tá Usando A moto Beleza Carenagem Lateral Agora Né Plug Cinza Carenagem Direita Plugou Já Passamos Os olhos Né Então Vou Alinhar Embaixo Aqui Deixa eu Alinhar Essa De cima Aqui Primeiro Pronto Pronto Já pluguei Essas Daqui Ajustar Aqui Ó Essa É Por Baixo E Essa É Por Cima Ó Ó Encaixou Agora As Prisilhas Aqui Ó Ó Como Entrou Faço Com Óleo Beleza Vamos Já Pô O plugue Aqui Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Alinha As As Carenagens Ó Pronto Parafuso Mais Comprido Aqui O Outro Mais Curto Aqui Então Vou Segurar Aqui A Parte Superior Ó Vamos Encaixar Aqui É De lá Eu tenho Visão Aí Não Vou Fechar Ainda Vamos Alinhar Ele Todo Primeiro Depois A gente Fecha Então O Outro Philips Do Outro Lado Ó Estressar A roda Para Acá Não Fechei Ele 100% O Além De Baixo Aqui Ó Vamos Ver Se O Protetor Não Tá Encostando No Radiador Porque Senão Ele Fura O Radiador Pessoal Com A Vibração Aqui Tá Vendo Ó Ele Tem Um Espaço Ó Antes De Encostar Já Vou Dar O torque Já Dei Nesse Vamos Dar Do Philips Do Outro Lado Só De leve Que Esse É No Plástico O Philips De cá Vamos Então a ideia aqui é que não fique com a luz da injeção acesa Então inicialmente ela sempre liga Para você ver se o LED dessa lâmpada está funcionando Então eu vou dar a partida E aí ela tem que apagar Então só conferindo Pluguei a sonda lâmpada Pluguei sensor de ar Pluguei parte elétrica da bomba de combustível Pluguei as duas setas Acho que está tudo certo Então vamos dar a partida Espera aí, não segurei o tempo suficiente Beleza, tudo funcionando Luz apagou, ou seja Todos os plugs que a gente mexeu Estão funcionando Vamos filmar de cá Agora vamos ver aqui pessoal Se não está vazando gasolina Então agora não fica tão exposto Para a gente ver Mas Se estivesse vazando gasolina Pelo plugue A gente estaria vendo aqui Vazando Pingando aqui embaixo Então de fato Não temos vazamento de gasolina Olha lá Luz de injeção apagada Direitinho Estão tudo funcionando Então é isso né galera Agora é só Pôr o banco no lugar Guardar a serramenta E é isso Bom galera Esse vídeo ficou gigantesco A ideia era mostrar para vocês Todo o passo a passo Parafuso por parafuso Parafuso por parafuso Macete por macete Para tirar e colocar Então ela já está pronta Vocês viram aí Eu liguei Está funcionando Luz de injeção não Ficou acesa Então tudo que a gente mexeu Aqui de parte elétrica Está funcionando Está ok E aqui agora Eu ajustei Aqui na hora que você põe A carenagem Mostra aqui para o pessoal Letícia Então na hora que você põe A carenagem Você tem que ajustar As mangueiras aqui Então na hora que eu pus Ela estava por cima Estava meio assim Então vamos passar ela Por trás aqui Ver se está certinho Beleza Essa está certa Vamos ver a de lá De lá também tem uma mangueira Que passa por ali Vem cá Essa aqui também tem uma mangueira Está vendo Aí essa daqui Eu gosto de passar ela Por trás da carenagem Para ela ficar o mais longe Possível do motor Está dando para ver aí Para o pessoal Está Está vendo Passei ela por trás Porque ela faz a curva aqui E passa longe do motor Está vendo Então as mangueiras Estão organizadinhas E é isso Pessoal Então se você achou Que esse vídeo aqui foi útil Dá um joinha positivo aí Se inscreve no canal A ideia desse 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 conteúdo de hoje É mostrar para vocês E ensinar vocês Caso vocês queiram fazer Essa manutenção em casa É com o que vocês aprenderam aqui hoje Dá para fazer muita coisa Na verse de vocês Beleza? Um abraço E até o próximo vídeo E aí